oi gente aqui é meu vídeo de régua esse vídeo aqui é o primeiro episódio até que esse vídeo é um pouco engraçado mas na ultima parte é um segredo a gente não tem problema se eu não consigo falar o s então olha aqui gente fiz um café aqui ó até vocês podem ver de perto pertão ó ó ó e até isso daqui ó ó ó ó gente olha lá na ponta nessa daqui tem uma corrente entendeu gente ó ó ó ó que vocês não podem ver muito lá embaixo então esse vídeo aqui é bem legal sabe ó gente esse episódio você é legal e e é aí gente a pergunta eu esqueci mais e vocês gostaram desses episódios deixa um like isso aí e aí o é Obrigado.